Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili declara-se e garante qualidade a Universidade Católica Timorense São João Paulo II. Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva HDB, ratou declaração-nei e a cerimônia abertura solene Universidade Católica Timorense São João Paulo II. Hareba a existência Universidade Privada Barak e Timor-Leste, líder nacional CIRA, preocupa o recurso humano com a Universidade Privada CIRA. Também, Dom Virgílio Ratetem, Universidade Católica Timorense São João Paulo II, se ela pessimista no pronto-rasou o desafio SOTU. Então, estamos nos primeiros, aprendendo a cursa pré-universitária. O curso pré-universitário está em primeiro, mas em janeiro, fevereiro ou hoje, o curso de línguas do curso, E depois, se você for de ter uma última mudança, não está abandonando. Depois, eu estou sempre, no semestre para tira mais, começamos a entrar na faculdade, até quando nós nos ensinamos. É bom. Eu acabei de falar sobre o desafio, mas eu sou optimista para estar aqui para encontrar os problemas. Na semana de hoje, nós encontramos com o Conselho Universitário e também com os colaboradores da Roto. A tabela define decanos e o recrutamento para os docentes. A tabela define decanos e o recrutamento para os docentes. A tabela define decanos e o recrutamento para os docentes. A tabela define a iniciativa com a criação da Universidade Católica Timor-Leste do Primeiro-Ministro Taur Matanruag e Rafarol Dili. A tabela define a iniciativa com a criação da Universidade Católica Timor-Leste do Primeiro-Ministro Tauri. A tabela define a reabilitação da Universidade Católica Timor-Leste do Primeiro-Ministro Tauri. Na participa Rússia Esposa Primeiro-Ministro Isabel Ferreira, ex-presidente da República José Ramozorta, membro-governo, padres, madres, docentes no reitor Rússia Universidade de Siracelo. Leopoldina de Carvalho Agostinho da Costa, Gémen.